E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annelise Soares e hoje eu trago aqui um balanço geral das minhas leituras de 2022. Algumas curiosidades, dados e também compartilharei com vocês as metas literárias que eu fiz para este ano de 2023. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá para este vídeo especialíssimo aqui no canal. A gente sempre gosta, eu adoro este tipo de vídeo. Para mim é muito especial este momento de reolhar para aquilo que eu li, ver tudo que eu consegui ler e tudo que eu conheci, aquilo que me emocionou, me encantou, me divertiu, que foi refúgio, que foi chacoalhão. Eu adoro demais essa retrospectiva. É sempre muito importante para mim parar o momento no comecinho do ano e olhar para o ano passado e ver as leituras que eu realizei. Afinal de contas, eu acho que os livros acabam sendo parte de quem eu sou e me ajudando a ser outra a cada dia. Cada leitura que eu faço me transforma de alguma maneira. Eu acho que nem todos os livros que eu li eu resenhei, nem todos os livros que eu li foram maravilhosos, mas de alguma maneira ou outra essas leituras mexeram, foram importantes para mim e participaram de um ano da minha vida. Então este aqui é um vídeo de balanço, como eu falei, e também conto para vocês as metas que eu fiz de leitura para este ano de 2023. Então vamos lá para o balanço de 2022. Vou pegar aqui o caderninho que fiz as anotações para compartilhar com vocês. Esse balanço será um pouquinho diferente do ano passado. Se você assistiu a do ano passado, você viu que o ano passado eu fiz até gráficos. Foi uma coisa muito completa que eu fiz. Esse ano foi um pouco diferente, eu quis simplificar um pouco esse balanço para mim e para vocês. Tem coisas que eu acho que também só interessam a mim saber. Então vou tentar compartilhar, gente, especialmente o que para mim é importante, que é a qualidade das minhas leituras. A diversidade é a grande questão para mim. Eu procuro sempre alcançar uma diversidade interessante, seja de leitura de mulheres, para diversificar um pouco esses autores homens que a gente tem, de autores também trans, não binários, enfim, tudo isso. De lugares diferentes do mundo, que é algo muito importante para mim, que eu sempre falo para vocês. Também de autores negros, indígenas, etc. Essa diversidade toda que eu tento alcançar certo equilíbrio de literatura entre livros nacionais e estrangeiros. Vocês vão ver aqui um pouquinho sobre tudo isso. Lembrem-se que talvez eu fale alguns números aqui nesse balanço. E eu não quero, de nenhuma maneira, causar nenhum tipo de pressão que você se compare. Talvez você tenha lido muito mais livros do que eu. Talvez você tenha lido menos livros do que eu. Isso não tem importância alguma, né? Cada um aqui sabe da sua vida. Cada um sabe das suas possibilidades, oportunidades, enfim. Não é um vídeo para você se comparar. É um vídeo para você, talvez, ver o que eu li, repensar as suas leituras deste ano. Talvez trazer-se uma ideia para a meta deste ano de leitura. E quem sabe, junto de mim, você vai pensando as suas próprias leituras de 2022. Talvez você não tenha feito um balanço e se instiga a fazer também. Bom, então vamos lá. Em geral, gente, este foi um ano que eu li menos do que os anos passados. Eu falei, eu acho que eu conversei um pouco com vocês sobre isto em alguns momentos do ano. Eu já tinha percebido que estava com o ritmo mais lento de leituras. Especialmente no segundo semestre foi um momento que eu realmente não estava podendo exigir muito em relação à quantidade de livros pela minha cabeça, pela minha vida. Isso é algo muito pessoal. Mas eu estou trazendo para vocês, inclusive, verem que, mesmo se a gente se comparar com a gente mesmo, não terá uma linha reta para cima na vida, né? A gente, cada ano é um ano, cada mês é um mês e assim por diante, né? Praticamente li, eu acho que, 30 livros menos do que o ano passado. É um número relevante, né? E eu li 59 livros em 2022. O mês que eu mais li foi fevereiro, que foi um mês de nove leituras. Mas, em geral, nos outros meses, eu variei de três a seis leituras, mais ou menos, a cada mês. Eu vou começar, então, falando de janeiro. Janeiro foi um mês em que eu fiz quatro leituras, sendo dessas quatro, duas mulheres. E também, aí eu sempre olho o número de leituras nacionais e estrangeiras. Em janeiro, eu li um livro nacional de um autor paulistano. E estrangeiros foram três, né? Do Canadá, dos Estados Unidos e da Argentina. Já em fevereiro, foi este mês que eu falei para vocês, com nove leituras realizadas, sendo quatro mulheres. Os nacionais, gente, foram oito. Muito importante, né? Sem contar com uma coletânea de ensaios que eu li. Mas, em geral, eu li autores de Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Ceará. Sendo que o Ceará foi o estado que eu mais li no mês de fevereiro, com três alturas diferentes, tá bom? Bom, na sequência, março, foi um mês em que eu fiz seis leituras, sendo três mulheres. Dois livros nacionais, ambos de São Paulo. Estrangeiros foram quatro, sendo da Itália, da Colômbia e do Chile. Eu não sei se eu falei anteriormente no mês de fevereiro, mas o estrangeiro foi dos Estados Unidos que eu li. Abril, foram cinco leituras, sendo cinco mulheres, né? Foi um mês que eu não li homens. E três nacionais de São Paulo. Os estrangeiros foram dois também dos Estados Unidos, tá? É engraçado porque também tem alguns autores que eu li dos Estados Unidos, que são autores que talvez sejam estadunidenses, mas que tenham alguma ligação com outros países do mundo. Achei isso legal. Em maio, eu fiz cinco leituras, duas mulheres, três livros escritos por mulheres, mais uma autora repetida. Então, foram duas mulheres diferentes, né? Enfim. Os nacionais foram, foi um, do Paraná, né? E os estrangeiros, três, sendo da Argentina, Inglaterra e Estados Unidos. Em junho, eu fiz seis leituras, de uma mulher. São três nacionais, sendo que um se, um autor se repetiu aqui, do Rio de Janeiro, de Minas e São Paulo. Dos estrangeiros foram dois, um de Serra Leoa e um, Rússia são, é, Rússia, Estados Unidos, né? Um autor russo, mas que foi nacionalizado estadunidense. Em julho, eu fiz três leituras, sendo duas mulheres, dois nacionais, de Minas e do Paraná, um estrangeiro dos Estados Unidos. Agosto, são cinco leituras, três mulheres, um nacional, do Rio Grande do Norte, tá? Os estrangeiros foram quatro, da Argentina, Ecuador, Nigéria e Suécia. Já em setembro, eu fiz quatro leituras, duas mulheres, dois nacionais, do Rio e São Paulo, e dois estrangeiros, do México e da França. Em outubro, eu fiz três leituras, de duas mulheres, nacionais, não fiz neste mês, né? É uma pena, eu sempre gosto de ter um nacional no mês, mas os estrangeiros foram três, de Angola, do Chile e da Argentina. Já em novembro, foram três leituras, sendo duas mulheres, um nacional, de Alagoas, e estrangeiros. São dois, da França e dos Estados Unidos. Em dezembro, foram cinco leituras, sendo três mulheres, mais oito mulheres de uma coletânea, então, onze mulheres, três livros nacionais, mais o da coletânea. Então, são quatro livros nacionais, né? E aí, os autores são cada um de um lugar. Aí, eu já não olhei, não pus aqui especificamente, tá? Estrangeiro foi um, do Uruguai. E assim, então, esses foram só alguns dados, os mais técnicos, vamos dizer assim, né, do ano. Mas, pra vocês terem uma noção aí, né, da média, e de como que eu fui contabilizando um pouco essa diversidade. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar direitinho, mas foram trinta e um livros nacionais, de cinquenta e oito... Aqui tá cinquenta e oito. Não sei se foram cinquenta e oito, cinquenta e nove, gente. Peraí, deixa eu retomar. Ai, não. Cinquenta e oito leituras. Eu havia falado cinquenta e nove aqui no vídeo. Me desculpem. Foram cinquenta e oito livros, sendo trinta e um nacionais. Então, cinquenta... Cinquenta e três por cento, né, das minhas leituras foram livros nacionais. Então, eu fico muito feliz. Vocês sabem que eu sempre dou prioridade à literatura nacional. Portanto, consigo, né, aqui alcançar essa meta que eu faço de incluir livros nacionais sempre, sempre. E isso já é algo muito natural pra mim, assim. Não é uma coisa que eu preciso forçar. Eu tento sempre trazer a diversidade dentro dessa minha, né, leitura de livros brasileiros, sempre tento trazer a diversidade em relação à origem dos autores e das autoras, né, do país. Buscando, então, ler o Brasil todo, vamos dizer assim, né, passar pelas diversas regiões e pelos estados de cada região. O ano passado, eu, infelizmente, não li nenhum livro do norte do país. É o que eu, felizmente, em 2022 consegui fazer. Eu li autores do norte do país, mas eu não li nenhum livro, vejam, eu vou falar livro porque talvez algum autor das coletâneas que eu li seja de algum estado do centro-oeste. E eu não anotei isso, tá? Mas falando em livro, sabe, um livro só de um autor, eu não li nenhum autor do centro-oeste, o que eu vou arrumar neste 2023. Eu vou atrás em 2023, claro, de ler autores do centro-oeste e espero que em 2023 eu possa ler, então, de todas as regiões, não faltar nenhuma. Os 10 estados pelos quais eu passei este ano foram São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Rondônia. Os estados que eu mais li livros, né, foram São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Então, são aí os estados contemplados, né, no meu ano de 2022. Muito feliz por isso, né? Claro que sempre fica faltando alguma coisa, né, gente? Infelizmente, a gente precisa olhar, acho que, para o positivo pelo que eu consegui. Eu, pelo menos, estou tentando fazer isso, senão eu fico me cobrando demais. Inclusive, eu fiz recentemente um vídeo que eu recomendo muito que você assista, no finalzinho de 2022, de uma reflexão, né, sobre estas cobranças, principalmente de ler mais, e por que a gente fica se cobrando isso. Dê uma conferida lá depois, tá? Fechando aqui também o balanço sobre a diversidade regional e continental aqui do meu ano de 2022. Essa é uma característica, essa é uma questão, para mim, muitíssimo importante. Eu até abordei no vídeo do ano passado quanto que isso importa para mim, essa questão da diversidade de países, regiões do Brasil e continentes. até minha biblioteca é dividida dessa maneira, né, gente? Eu divido por continentes, países, regiões, etc. Então, vejam que isso é realmente algo que eu olho mesmo. Então, eu passei por 17 países este ano, contando com o nosso Brasil. Foram 16 países estrangeiros, e você talvez tenha notado aí, né, eu falar bastante dos Estados Unidos, que realmente foi o país estrangeiro mais lido por mim neste ano, com seis livros, talvez mais, se eu não deixei passar nada. A Argentina também, um país muito lido por mim, este ano com quatro livros, ou mais, e o Chile com dois livros, ou mais, pelo menos, que eu consegui aí capturar aqui da minha retrospectiva. Entre essa divisão aí, né, binária de mulheres e homens que eu fiz, eu também consegui ler mais mulheres, como eu tenho conseguido há alguns anos, que é uma questão, né, que eu coloquei para a minha vida de leitora há alguns anos, e trago aqui com muito orgulho, né, de poder ter lido 39 mulheres, contando aquelas da coletânea, né. Homens foram 32 também, contando com aqueles da coletânea. Da primeira, agora, eu não sei se eu coloquei, eu acho que são três, dois ou três homens, a primeira coletânea menorzinha. O gênero mais lido do meu ano foi o romance, né, gente. É o tipo de leitura que eu, pelo menos nos últimos tempos, tenho gostado mais de fazer, embora vocês sabem, né, que eu amo ler poesia, que eu amo ler contos, e também livros de não-ficção. Falando em livros de não-ficção, eles também participaram do meu ano, foram nove leituras de não-ficção, e aí são temas diversos que eu vi nesses livros de não-ficção, desde livros de ensaios, também livros de cartas, diário, autobiografia, assim, né. Três livros sobre escrita, veja que legal, agora me lembrei. Três livros que abordam, né, este ofício de escrever, né, muito importantes pra mim. Uma coisa interessante que eu sempre gosto de ver são as releituras que eu faço no ano. Tem gente que não gosta de reler livros, que acha uma perda de tempo, que, ai, tem tanta coisa pra ler, mas eu não, eu sou uma leitura que gosto, sim, de reler livros. Eu gosto de reler livros que eu gosto, eu acho essa experiência de releitura riquíssima, porque a gente é uma outra pessoa quando reler, a gente tem outros contextos, né, envolvidos na nossa leitura, a gente aprofunda, sei lá, tem coisas que passaram despercebidas na primeira leitura que vem na releitura, e vice-versa, coisas que foram destaque numa primeira ou segunda, enfim, leitura, e depois na releitura não é tão importante. Eu gosto, eu gosto muito. E neste ano eu li, eu reli quatro livros, que foram Vidas Secas, do Graciliano Ramos, A Estrutura da Bolha de Sabão, da Lígia Fagundes Teles, Amar Verbo Intransitivo, e Contos Novos, do Mário de Andrade. Esses dois livros do Mário, eu reli em 2022, e falando em Mário de Andrade, ele foi o autor mais lido por mim em 2022. Mário de Andrade foi muito importante pra mim, falei sobre isso, né, com vocês em diversos momentos, de como que, na minha meta de leituras pra 2022, eu coloquei Mário de Andrade em destaque, porque eu queria ler Modernistas Brasileiros, né, pela efeméride de 100 anos, da Semana de Arte Moderna de 1922. Mário de Andrade foi um grande nome neste momento, né, da nossa história, da nossa cultura, e então eu achei super apropriado lê-lo, né, em 2022, e até porque é um autor de que eu tinha lembranças muito boas, né, de leituras, que foram leituras que eu fiz na minha juventude, né, adolescência, essas duas, tanto é que Contos Novos eu nem me lembro quando eu li, gente, faz muito tempo, eu nem lembrava, é que quando eu li o livro, né, comecei a lembrar as imagens daquele livro, então eu vi que eu já realmente tinha lido o livro. Então participou do meu ano ativamente, Paulo e César Vairada, que é de poesia, Contos Novos, que é de contos, Macunaíma e Amar Verbo Intransitivo, foram dois romances que eu li dele, mas também com o livro de cartas, que ele escreve ao Carlos Drummond de Andrade, o livro A Lição do Amigo. Essas cartas do Mário de Andrade são precioso, né, documento histórico, é uma leitura super importante para mim no ano, em que eu pude ter mais contato, né, com o pensamento do Mário de Andrade em torno da literatura daquele momento, da política, mas também em miudezas da vida cotidiana, que ele desabafa com o Drummond, questões, inclusive, de saúde, né, que tem um pouco nas cartas. Assim, uma leitura riquíssima que eu fiz também, né, do Mário de Andrade, foi esse A Lição do Amigo. Eu adorei, eu adorei, e Mário certamente é um dos meus autores prediletos da vida. Então, fico feliz de tê-lo lido, apreciado sua obra em 2022. Com certeza é um destaque do meu ano. Falando deles, né, dos dois, aí eu já citei o Drummond, vocês sabem que eu sou uma leitura apaixonada, né, do Drummond, eu já fiz projeto lá no Instagram de leituras da obra de poesia do Drummond, já analisei poemas de 23 livros de poesia durante dois anos, acho que mais ou menos, lá no Instagram. Aqui no canal eu tenho uma playlist só com vídeos sobre a vida e a obra deste poeta, desse escritor brasileiro tão importante. Então, todos os anos, né, eu tento ler Drummond. Independente de ser os livros de diário, cartas de poesia, de contos e crônicas do autor, eu estou sempre com ele, né, eu não consigo mais atravessar um ano sem ter Drummond comigo. E neste ano eu não li tantos livros do Drummond, eu li apenas três, que foram O Observador no Escritório. É um livro de diário, que foi importantíssima a leitura pra mim, eu adorei ter contato, né, com o Drummond. Também li a História de Dois Amores, que é um livro infantil do Drummond. É um livro muito gracioso, né, um livro que me mostrou, né, eu não conhecia ainda esta face do Drummond, essa face de escritor para crianças. Um livro que fala sobre amor, amizade, sobre união, sobre orgulho, vaidade, outros sentimentos, né, de maneira muito interessante, muito diferente, né. E também li Menino Drummond, que é uma coletânea de poemas do Drummond, que falam sobre a infância, que se voltam para as crianças, poemas de diferentes livros, né, diferentes fases da obra do Drummond. Então, aí eu sempre tento destacar também esta questão do Drummond, porque ele entra também nas minhas metas, né. Bom, gente, então é isso, assim, sabe, não fiz grandes aprofundamentos aqui nesse balanço, mas eu acho que dentro disso, pouco que eu falei, já deu para ter noção que eu conseguia e contemplar muitas diversidades, né, eu não destaquei aqui, né, mas eu fiquei muito feliz com os autores indígenas que eu li, com gêneros diferentes, né, que eu consegui me desafiar, né, dentro dos romances, teve de tudo, sabe, foi uma coisa, assim, muito bacana, inclusive gêneros que eu não sou tão acostumada a ler. Foi um ano que foi muito desafiador para mim, né, aí até me abrindo um pouco para vocês, foi um ano muito difícil, foi um ano que eu briguei muito com a minha relação com o tempo, que eu tive que ter muita paciência, né, comigo por questões psicológicas, mentais, familiares. Foi um ano que eu tive que voltar, assim, para outras atividades e outras dinâmicas na minha vida, que não esta de ler, de me debruçar, né, na literatura, embora ela tenha, assim, feito parte, e sido parte importantíssima, assim, para mim, como sempre, né, mas realmente, num todo, eu vejo que fiz, assim, o melhor que eu pude em relação às minhas leituras, e dessas leituras, eu trouxe muito material aqui para vocês, eu fiz resenhas muito importantes para mim. Eu tenho certeza que, dentro, né, dessas leituras, estiveram várias analis, né, vivendo e se transformando, e eu espero que tenha compartilhado, né, com vocês, assim, o melhor possível. E eu vou falar um pouco das metas de 2023, mas fechando esse balanço, gostaria muito de agradecer pela companhia, né, de vocês em 2022. Neste ano de 2003 que se inicia, eu espero trazer muito mais diversidade, trazer muitos nomes, né, da nossa literatura contemporânea, também trazer os clássicos, e conseguir, né, compartilhar desse grande amor, nessa paixão que é a literatura para mim. Então, muito obrigada a você que está aqui comigo. É muito importante mesmo, para mim, este canal, mais uma maneira de vivenciar literatura na minha vida. Já começo aqui confessando que eu não ia fazer metas para este ano, né, eu pensei muito sobre isso, eu fiquei, assim, me questionando, né, as minhas motivações reais de fazer uma meta, tentando cuidar para que essas metas não fossem metas que me trouxessem pressão e frustração ao longo do ano. Até porque, assim, dentro do que eu penso para a minha vida neste ano, quero muito priorizar a escrita, né, em 2023. Então, é claro que eu lerei muitas coisas, com certeza eu preciso ler, porque isso faz parte de mim, mas talvez eu até tenha que demandar, assim, um tempo de leitura para leituras mais específicas, necessárias para aquilo que eu estiver escrevendo, né, de pesquisa ou algo do tipo. Eu fiquei realmente reflexiva em relação a metas para este ano, pensando, assim, o quanto que isso realmente me ajudaria, me enriqueceria. Ao final, né, da reflexão, eu achei gostoso, eu achei importante fazer, tanto é que eu fiz na vida pessoal e pessoal, profissional, e de família, fiz vários setores, assim, mas coisas que são até pequenas, coisas que são possíveis. Claro que tem algumas metas que são maiores, que são mais importantes, mas aí eu tento diminuí-las, né, para não ser, não colocar aquele tanto de coisa e depois, né, não conseguir cumprir nada. Para mim, é a meta maior de todas, que acontece, acontece já há anos, né, que é a diversidade, a questão de ler diversamente. Eu quero, este ano, ver se eu leio, né, algumas obras de autores de que eu gosto, autores que eu aprecio a literatura, né, para me inspirar. Então, eu pus aqui para ler Clarice, ler Ligia Fagundes Telles, ler Mário Quintana, ler Manuel de Barros, ler Virginia Woolf, também coloquei para ler Maria Valéria Rezende, né, que é uma autora que eu gosto muito, entre outros, tá? Então, estabeleci grandes nomes, muito mais nomes, e também para variar, né, gente, eu quero ler Drummond. Em 2023, eu quero ver se eu começo a ler em ordem cronológica, que é um projeto que eu tenho desde o final de 2021, né, que era um projeto que eu queria ter feito ano passado, não deu, não sei se vai dar esse ano, tampouco, né, mas eu estou aqui pensando, eu quero ver se eu começo a ler a obra em prosa do Drummond cronologicamente, tá, para trazer para vocês material também sobre isso. Então, aqui na minha estante, eles estão dessa maneira, colocados, é, isso mesmo. Aqui estão os livros em prosa do Drummond, né, e aí eu coloquei já em ordem cronológica de publicação, os que eu tenho, tá, porque não está, infelizmente, completa a minha coleção, e aqui os livros, até aqui, né, de poesia também, colocados de maneira cronológica. E aí eu quero muito ler, né, a literatura em prosa do Drummond dessa maneira, assim como eu fiz com os livros de poesia. Inclusive aí, né, entra, há algumas releituras que eu quero fazer da literatura em poesia do Drummond, até porque eu quero trazer mais resenhas pra vocês, né, eu tenho, pelo menos, assim, os livros mais lidos, mais falados, eu tenho tentado trazer, aqui já tem resenha de alguma poesia, Impurezas do Branco, Sentimento do Mundo, quero muito trazer de A Rosa do Povo, Clara Enigma, né, que são muito falados, e aí depois eu vou trazendo pouco a pouco, tá bom? Também, como eu falei pra vocês, provavelmente é um ano em que eu lerei livros voltados pra escrita, livros voltados pra estudo, né, alguns temas que estão me interessando, então eu quero muito me dedicar a isso também, então, enfim, é uma questão até de necessidade pro meu trabalho como escritora. As últimas duas metas que eu pus foram tentar, ao menos, uma leitura de um gênero que eu não tenho o costume de ler, por fim, eu coloquei algo também que tava na minha meta de 2022, que eu repito agora pra 2023, que eu achei muito divertido, pegar, né, e ler um livro aqui que está comigo há muito tempo na estante, né, no ano passado eu consegui fazer isso, e inclusive foi uma das minhas melhores surpresas do ano, foi quando eu peguei o livro Trilha Sonora, é uma edição que reúne o Trilha Sonora e Era Espacial da Helena Colodi, que foi uma autora brasileira que eu conheci por causa disso, e que se tornou uma das minhas poetas favoritas, assim, então, é isso, gente, essas são as minhas metas literárias pra 2023, eu acho que estão dentro das minhas possibilidades, que não são nada radicais, espero, né, não gerar, que não vão gerar frustrações e uma pressão pra mim, porque não é isso que eu quero, né, fazer, a leitura pra mim é algo muito importante, muito valoroso, muito valioso, e, enfim, não quero trazer esse tipo de sentimento ruim, que a gente possa compartilhar, acima de tudo, né, dessas leituras aqui juntos, falar sobre literatura pra mim, é uma grande paixão, então, é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele joinha que é muito importante pro canal, pra divulgação do canal, pra que o YouTube entregue, né, o canal pra outros leitores e outras leitoras, pessoas que estejam interessadas, né, em conhecer mais da literatura, e me digam ali nos comentários, né, quais são as suas metas pra este ano, se você fez, se você não fez, o que que você achou das suas leituras de 2022, né, de uma maneira geral, o que que você destacaria, e assim, a gente pode conversar, eu tô curiosa pra saber das suas experiências, tá bom? Então é isso, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!